Eu não vi ninguém no Twitter falar sobre isso, que bizarro Tá ruim essa música? Eu não tava sabendo de mim, sério? A meninação tá bem bonita Não gostei muito não A animação tá muito bonita Muito bonita Vamos, que legal Nos parece que fomos tão rocker Eu achei bem padrão a música da Raj Melhor batonê, mas parece que não tem algo uau Não tem A voz das meninas são perfeitas Mas não é nada impressionante A música é legal, mas não me impressionou Tipo, parece que eu tô no começo da música, parece que eu tô no final E o final parece que eu tô no começo É legal É legal É, mas... É É Oots É É É É É É É É É